E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas quando eu vou pro sol eu fico com calor, por quê? Quando você vai pro sol você fica com calor porque tem uma reação aqui com a terra. Tem uma reação entre gases, mas quanto mais você sobe é elétrica, quanto mais você sobe mais frio é. É uma reação de gases, a gente não precisa discutir sobre isso agora. Até porque eu tenho certeza... Dá pra chamar o Sacani, chama o Sacani. Sacani é aquele gordão? Chama o Sacani. É aquele gordão? É, porque eu não sei o que você tá falando. Você escuta esse cara? Você não gosta dele? Você escuta esse cara? Eu escuto todo mundo, cara. Você não gosta dele? É por isso que sua cabeça tá confusa, cara. Porque quem escuta todo mundo não sabe nada. Fica confuso e não tem respostas. Quem escuta todo mundo não tem personalidade. Quem escuta todo mundo tá ferrado. Sabe quem escuta todo mundo? Mas quem não tá ferrado? Porra, eu não me considero ferrado. Eu creio em Jesus Cristo como o Messias de Israel, como o Salvador. Eu não tô ferrado. Eu não acredito nisso. Eu moro no meio do mato. Mas tudo bem. Mas tu acha que chamar os outros de sem personalidade vai a favor ou contra isso? Mas se é a verdade, tem que ser dita. Porque se eu... Mas tu acha que isso é a verdade? Eu tô falando pelo bem. Com certeza. Porque não tem como você escutar todo mundo e você criar uma personalidade. Você é falso sendo assim. Eu sou vazio e falso. E não tenho esperança nessa vida. Mas eu sou eu. Tu não precisa concordar ou ficar de bem com isso. Então, mas eu não me sinto feliz vendo isso em você porque você é um cara gente boa. Por exemplo, meu papel... Mas aí eu não posso fazer nada. Se o apocalipse vem aí, foda-se. Todos morreremos em breve. Né? Se você pensar assim, você não tem muito... Você tá destruindo a sua vida só pra desagradar os outros. Só pra aparecer. Você tá aqui num podcast. Ó, eu sou o Arthur Petri. Tô numa deriva. Tô aqui pra aparecer pra vocês. Eu tô morrendo por vocês. Porque eu sou um idiota. Até eu acredito em todo mundo. Tudo tá bom. E aí eu vou morrer. E foda-se. Cada vez que você deseja um foda-se pra mim, é um mesmo foda-se pra você. Mas eu desejo foda-se pra ti. Você acabou de falar foda-se. Sim, foda-se pra mim. Mas por quê? Que caralho, meu? Você tá depressivo? Não. Eu só tô dizendo que... Você toma remédia? Não. Você toma recapitador de serotonina? Não. Você toma remédio. Não tomo nada. Você toma. Você mente. Pô, você mentiu da vacina aqui na minha frente. Não, mentiu. Tomei duas Pfizer e não tomou vacina. Você falou pra mim que não tomou. Eu acabei de passar aqui. Tinha um enfermeiro aqui. Eu tô no estúdio do Flow, pessoal. Tem um enfermeiro aqui que faz teste de Covid. Os caras me tiraram, me livraram disso. Que eu falei, eu não entro com teste. Vou fazer teste agora. Agora eu vou duvidar. Vou confiar no papelzinho que o pessoal compra por... Sei lá, quanto que o pessoal paga nesse teste. É caro, é caro. É caro. Você não fez nenhum teste nunca? Nunca, meu. Isso é coisa de otário. Se me pedirem, eu não vou. Se me pedirem... Tu teve Covid? Quem tem Covid é quem toma vacina ou quem transa com qualquer uma aí, igual a AIDS. Covid pega que nem AIDS? Não, você tá usando uma máscara que você não pode respirar. Se você tá trepando com uma vagabunda lá, igual a maior das pessoas fazem, você não pode pegar. Como é que pega a AIDS? Como é que pega um vírus? Mas a Covid, ela é transmissiva sexualmente. A verdade é que os estudos que eu li, eu tô falando dos papers que eu li, dizem que a proteína spike ou alguma coisa do próprio vírus, no homem ele acumula no saco. No saco. Tem uma área que fala. Qual que é a área? A sacola. A sacola, não. Tem o nome da área realmente. Não é bem no saco. Não é região do saco. Fica acumulada no saco. Então, na verdade, no homem. Na mulher, eu não lembro mais também. E outra. Tem estudos que dizem que essa porcaria aí tem um código, inclusive aquele cara, o francês que mataram lá, como é que é aquele que era da ONU? Não, não. Foi da Nobel da Paz. Um francês que mataram aí. Ele falava que Nobel da Paz sobre a AIDS. O cara é pica. Mataram ele. E ele mostrou que o código genético dessa porcaria é parecido com o da AIDS. Então, foi uma criação de laboratório. Entendeu? Eu não uso essa... Eu não acredito nessa merda. Não faço nada. E se me recusarem de ir para algum lugar por conta disso, eu não vou. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Eu não viajo para fora do Brasil. Desde que começou essa palhaçada, eu não saio para fora. Vou sair para fora para quê também? O mundo quase quebrando. Todo mundo se ferrando. O que eu vou ver? Vou ver o que em Nova York? Um monte de puta? Tem nada para ver no mundo, cara. O mundo já era, meu amigo. Eu acabei de falar isso. Sim, mas eu não vou me matar junto com o mundo, né? Mas quem vai se matar? Você está se matando. Por quê? Porque se você fala que mente, que você é falso. Se você fala para mim que não tomou a vacina. E aqui... Desculpa falar vacina, mas... E aqui você fala... Não, eu vou falar para o meu público que eu... Ou seja, quem me acompanha no podcast lá do Saco Cheio sabe que eu não tomei. Mas a galera que me acompanha aqui... Ela sabe que eu tomei. Cada uma que vocês me colocam, hein? Tá bom, né? Mano, ninguém te colocou. Cara, não pode. Não, mas eu estou aqui porque eu quis e porque eu quero te ajudar. E eu venho aqui não para falar para o público. Eu não preciso falar para o público. Quem me acompanha já sabe o que eu penso. Eu venho aqui para falar com você. Como um amigo. Como alguém que eu tive a estima. Porque eu já fui convidado para muito lugar e eu não fui. Fui convidado para um monte de podcast e eu não fui. Eu falei, Edu, Arthur Petri. Eu vou dirigir meu carro nove horas até a capital. E vou pegar e vou pegar o avião. Vou lá, vou falar com ele. Porque ele é um cara que eu conheço. Conheci, né? E eu te achei um cara legal quando eu te conheci. Só não entendo porque você é meio suicida. Nessas questões de, por exemplo... Por exemplo. Ah, cara, tem muitas coisas, cara. Por exemplo, esse negócio da baqueta. Que eu... Pô, a baqueta ficou me olhando. Então eu enfiei no meu cu. Falei, meu, esse cara não é muito normal. Esse cara está com algum problema sério. Ou, você quer mais ou tá bom? Vai, ué. Tipo, por exemplo, você falar que prefere bater punheta do que transar com a Beatriz. Que? Mas isso eu falei em 2013. Era parte de um beat. Ah, beat. Você falou na internet e está lá, né? Lógico. Eu prefiro... Mas você sabe que isso é por causa do adultério. Você sabe o que acontece com um homem adulto, né? Mas sabe quando eu falei isso? Cara, não sei. Eu vi aquilo, na verdade. E não foi... Eu acho que foi em 2016 que eu vi aquilo. Porque foi das lives que você fazia em 2016. Porque eu lembro do cenário... Não é live. É que você faz um negócio que você fica falando para as pessoas. É um podcast. Ah, então. É isso aí. Um podcast. Só que não era um podcast igual esse. Era em 2016 que eu vi. Sim, era uma piada. Que bater punheta é melhor que fazer sexo. É uma premissa. Você acha isso? Não interessa se eu acho. Na hora eu achei essa ideia engraçada e você estava falando sobre essa ideia. Não, eu vi você falando e a Beatriz falando atrás. O quê? Ah, que se dane. O pessoal que pesquise aí. Não, mas peraí. Deixa eu só entender. Tu acha que quando eu falo isso, eu estou falando sério? É uma verdade absoluta? Cara, eu acho que... Ou é uma brincadeira? Eu acho que toda palavra que a gente fala tem um peso. E quando a gente fala para o público, a gente tem uma responsabilidade. Quando você mente que tomou vacina. Porque as pessoas podem olhar em você e gostar e falar, pô, o Arthur Petri é um cara legal. E as pessoas acreditarem que você tomou. Mas não é legal fazer isso que elas quiserem. Se elas queriam tomar, elas tomam. Mas se elas não quiserem, elas não tomam. Então, mas elas... Querendo ou não... As pessoas têm um problema hoje, Petri. Sabe qual é? Eu vou falar a verdade. Eu acho que o problema das pessoas é julgar muito os outros. Não, não, não. As pessoas, na verdade... Eu não estou na defensiva. Calma. Deixa eu explicar. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar rapidão. Não, não. Eu não vou deixar você terminar agora. Porque olha só. Eu chamo todo mundo aqui para entrevistar. Para entender a pessoa. Eu pesquiso sobre... Não, você... Não, deixa eu falar. Eu trago as pessoas aqui para entrevistar as pessoas. Para entender a vida delas. Para entender o que elas entenderam sobre a vida. O que eu sou curioso. A minha vida não é interessante. Isso que eu faço aqui. Tu vem para discutir. Sim. Eu não sei porquê. Não estou discutindo. Eu estou te ensinando uma coisa. Não, tu está aí querendo me pegar. Ah, porque é a baqueta. Piadas que eu falei. A baqueta foi um negócio... Continuo fazendo essas piadas até hoje. Não tem problema nenhum. O que eu estou te falando é o seguinte. A gente te chamou aqui na amizade para te entrevistar. Eu quero entender a tua vida. Eu quero entender o que tu acha sobre a pandemia. O que tu acha sobre a religião. Como é que tu conheceu o Jesus. É isso que eu quero saber. Eu não quero ficar nesse embate de quem está certo. Qual é o problema das pessoas. Mas eu estou querendo te ajudar antes. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Calma, cara. Eu só quero entender a tua vida. É só o que eu quero fazer. Eu acho que é mais importante as pessoas saberem a verdade. Do que eu fazer mais um programa igual a todos os outros que você já fez. Mas você sabe como é que tu faz a tua... Eu acho muito mais importante. Sabe como é que tu fala a verdade? Eu te entrevisto. Eu te pergunto. E tu fala a tua verdade. Tá bom. Então entrevista e pergunte. Ah, mas agora tá chato pra caralho. Não tô chato. Tô falando a real. Tô falando a real, cara. Eu queria te entrevistar. Eu me preparei. Eu tô falando a real. Não, não sabe qual é a sacanagem? Também eu assisti teus vídeos. Anotei coisas. Eu queria te entrevistar de boa. E aí tu vem com a sua verdadeira. Não é isso, cara. A real é o seguinte. Calma. Calma. Posso falar? Eu quero ouvir tu falar, mas é que tu tá tentando me atacar o tempo inteiro. Não tô tentando me atacar. Relaxa. Tu chegou aqui. Tu chegou aqui. Desculpa. Aí ao vivo tu fala que tomou. Não, mas aqui eu vou te falar outra coisa. A minha situação clínica, o meu, é minha, é segredo médico. Ninguém precisa saber. Cara, é segredo médico. Me desculpa. Você acaba sujeitando pessoas que gostam de você contando mentiras. Eu não acho legal contar mentiras. Quem quiser tomar vacina, toma. Quem não quiser, não toma. E os remédios que eu tomo, eu deixo de tomar. O que eu ponho no meu corpo? Não é legal. Porque se respeita a mim e não há mais ninguém. Me desculpa. Não é legal. Nem a ti. Eu não acho legal tu vir aqui e querer falar dos meus remédios que eu fiz com a minha saúde. Se eu tomei ou não tomei, o problema é meu. Cada um faz o que quiser. Ah, eu não acho legal. Eu não quero ficar expondo o que tu já tomou, o que tu não tomou, quais são as coletas. Mas você pode falar se tu quiser. Só que eu não vou expor nada que tu tenha me revelado em segredo. Eu não tenho nada a esconder. Mas e daí? Se todas as pessoas tiverem, o problema é das outras pessoas. Tudo bem, mas eu acho errado enganar pro próprio público que gosta de você. Eu não acho errado enganar e não tô enganando ninguém. Você não acha errado enganar? Cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quiser.